Veja como tava essas partilhas aí que já tinha mais de meses que eu andava com elas só no ferro. Eu não trabalho com essa área aí de mecânica, mas se você trabalha e eu fiz alguma coisa de errado, deixei aí nos comentários, mas eu mesmo troquei e ficou bom. Diz aí nos comentários quanto que cobram na sua cidade pra trocar essas partilhas, porque eu sou curioso e resolvi eu mesmo trocar essas partilhas aí, né? Olha a situação que tava essa partilha aí, ó. Já tinha meses que eu andava com ela desse jeito aí, ó, e cada dia estragando mais. Agora eu vou mostrar como que tava ela e a comparação com a nova aí. Você que entende sobre isso aí, ó, deixa aí nos comentários se ainda dava pra rodar mais um mês ou já tava na hora de trocar isso aí. Eu acho que ainda dava pra rodar mais um mês ainda. Tava na hora de trocar ainda não. E se tremela a mão do cara todo, nessa hora aí meu irmão já tava mais sujo do que quando pega carvão pra acender fogo. Tive que fazer esse serviço aí às pressas porque tava no horário de trabalho e não pode ficar vacilando aí, né? Eu sei que vocês vão dizer aí no comentário que minha irmã tá precisando lavar, mas aqui na minha cidade o único lugar que tem asfalto é no centro da cidade. O resto só é barro. Quando não é poeira, é barro. Passar pelo menos um papel higiênicozinho aí pra não ficar muito feio, né? Ter pelo menos um pouco de limpeza. Até a mão eu tive que lavar também aí porque já tava feio demais, né? E é isso aí, meu amigo. Agora é só montar de novo. Daqui pro final do ano eu vou arrumar o traseiro. Por enquanto só foi o dianteiro mesmo que tava funcionando aí. Eu tive que trocar as partilhas agora, mas até que um dia eu boto no traseiro.